Pra você que me fala, eu posso levantar mais um vídeo, você está gravando um vlog no condomínio com escordas, tem algum canto, eu tinha lançado ele aqui, sinceramente eu não sei, onde aquele pessoinha se meteu, ó, estou procurando, eu encontrei ele, está ali, ó, Você me deixou, prateira ficando, mentira, ela está aqui na rede, cheguei nessa rede primeiro, né, oi, oi, não tem bicho, capaz que vai ter bicho, Que é muito legal aqui mesmo, ah, de ontem teve aqui uma festa junina, aham, foi muito bom, E foi muito caro, só que isso daqui, é a escalinha que a gente jogou, né, é, mano, a gente jogou algumas casas, mas não podia, a gente jogou de fora, é, que é muito raro, Mano, é, eu que joguei, né, o alfate, eu jogou, só lixão mesmo, cara, é muito bom esse condomínio, Nossa, dói muita tontura, pra mim não, porque eu tô com máscara, Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, uuuhu, Pessoal, eu vou, vou gravar o meu foco inteiro aqui, mentira, eu vou mostrar pra vocês o meu condomínio inteiro, Dá, me fiquei tonta agora, fiquei tonta, fiquei tonta, fiquei tonta, cara, Oi, pessoal, eu vou subir aqui nessa árvore, Subi na árvore, pulei na árvore, Pessoal, ah, eu tô seguindo o meu escorpio, eu não sei onde o chapio tá indo, Descordando a correnta ali, muito esperto, Aqui, ó, uma casa, outra casa, Tem uma piscina de skate, ou uma casa de árvore chicante, Então, eu acho que foi isso, pessoal, Deixa um like se você vai no canal, Então, foi esse vídeo, se vocês gostaram, deixe um like, Também tem uma piscina, tem piscina de skate, tem pracinho, Então, pessoal, esse vídeo, se vocês gostaram, deixe um like, Se inscreva no canal, e falou!